Estou aqui no Arraia, a escola muito encantada, essa é a tradicional escola do Itabuã. Estou aqui com a Glaucia e o filho Bernardo, que estão gostando da escola. Há dois aninhos, está no maternal, começou agora, mas o que você está achando da escola? É uma ótima escola, de muita qualidade. É tradição no Itabuã, né? Há mais de 10 anos. É uma ótima escola, gente. Super indígena, pode trazer seus filhos para cá. Ele faz um maternal, né? Maternal um. E ainda está gostando? Está gostando da escola? Você gosta, mamãe? Ele está com vergonha. Mas você indica a escola Mundo Encantado aí para quem você conhece? Indico, gente. Pode vir, né, filho? Fala, vem para a Mundo Encantado. Fala, vem. O que você acha dessa festa que está promovida aqui pela escola Mundo Encantado? Poucas escolas fazem um espaço como esse para fazer uma festa tradicional brasileira, uma das maiores festas brasileiras, né? Como é a importância disso para o teu filho, para as crianças? Olha, isso foi o que eu mais priorizei quando eu fui matricular meu filho, porque eu queria que ele estudasse no colégio, que tivesse um espaço bom. E realmente é muito encantado, tem um espaço muito bom para fazer esses eventos. Eles priorizam muito essas festas, principalmente as festas que é da família, né? Bacana, bacana. Começamos aqui com a Glaucia, o filho dela, Bernardo. Essa é a festa desse Arraiá da Escola Mundo Encantado.